E isso nunca funcionou comigo, eu nunca vesti alguma coisa assim que eu olhasse e falasse Tá lindo Foi o pior look de todos Não rolou Vídeo novo no ar E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vídeo um pouquinho diferente Que eu acho que vocês nunca viram aqui nesse canal Que eu não acho não, eu tenho certeza que vocês nunca viram aqui nesse canal Que eu nunca fiz, mas é um vídeo bem parecido com o que vocês amam, que eu sempre faço por aqui Que é look do provador Mas hoje eu vim aqui compartilhar ele de uma forma um pouquinho diferente Na verdade eu vim compartilhar com vocês looks de provador que eu não usaria Looks que eu até acho que são incríveis, mas que eu não usaria, que eu não compraria Eu acho que não funcionam pra mim E lógico que todos os looks que eu vou falar aqui podem super funcionar pra você Porque como eu tô dizendo aqui, são coisas que realmente funcionam pras pessoas Que eu acho linda nas pessoas, mas que em mim eu não gosto Não funciona e eu não usaria Eu selecionei só duas lojas pra visitar Porque assim, teve várias coisas para comentar E eu falei, o vídeo vai ficar gigantesco Mas se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo Em outras fast fashions Deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer também A primeira fast fashion que eu fui foi a Zara E eu peguei algumas peças que são bem características da Zara Ou são bem características de muitas pessoas que compram na Zara Que usam a Zara E eu sou uma consumidora, eu compro na Zara Mas eu nunca compro esse tipo de coisa Porque eu acho que realmente não combina comigo Escolhi uma saia de cobra Que eu não sei porquê, mas eu tenho horror Essas coisas assim de cobra Eu já tive na vida Mas hoje em dia eu tenho muito, muito, muito nervoso Tipo, é uma coisa que eu não consigo usar Eu achei ela super bonita, mas eu tenho muito nervoso Eu não gosto de usar essas coisas assim Enfim, peguei o moletom que tava assim, montado lá E assim, eu gosto de moletom Mas eu não usaria o moletom com a cara dela Eu sei que ela é famosa, mas enfim Peguei algumas peças aí E teve algumas que eu até amei no manequim Mas realmente acontecem algumas coisas exatamente desse tipo De às vezes você olha no manequim, acha lindo E na hora de você converter pro seu estilo Não dá certo, não rola, não funciona E aí o primeiro look que eu selecionei Foi com uma saia de textura de animal Ela não é de textura de animal de verdade, gente Pelo amor de Deus, todas essas coisas são sintéticas Mas de qualquer forma, eu nunca gostei de animal print de textura, sabe? De você ver a textura na peça Eu não sei, nunca foi uma coisa que me agradou Eu não gosto muito de estampa de zebra De estampa de lopardo De estampa de cocô Quase que não sai E aí eu coloquei com o moletom Mas eu acho que a proporção não rolou E não ficou legal Eu copiei exatamente um look que tava lá na Zara Na arara da Zara Que era esse moletom Junto com a saia E assim, não rolou Esse jogo assim de menorzinho embaixo Muito grande em cima Não rola muito pra mim E eu não gostei do look Eu não usaria Pode ser que daqui a pouco eu esteja assistindo esse vídeo E fale assim Queimei a língua Mas no momento é um look que eu não usaria Segundo look foi com uma calça de couro E aí você vai me perguntar Milena, mas você já usou calça de couro nesse canal? Sim, mas eu nunca usei uma calça de couro vermelha nesse canal Não que eu julgue Eu acho lindo E eu acho Eu montei esse look assim Pensando numa mulher super executiva Incrível CEO de uma empresa Indo trabalhar, sabe? Eu acho que é um look super executivo Super fashionista Mas é um look que eu não me enxergo Eu acho que não tem nada a ver com o meu estilo Não que eu não tenha um estilo de CEO de uma empresa Tenho E todas nós temos Mas eu acho que é um look assim Que eu não vestiria mesmo Se eu fosse uma CEO da empresa Tô me sentindo um personagem de Diabo Veste Prada Nesse momento com essa roupa E a blusa foi uma blusa de oncinha E assim, não é que eu não usaria uma coisa de oncinha Eu sempre uso coisas de oncinhas E eu amo coisas de oncinha Mas essa blusa específica Eu acho que ela envelheceria muito o meu estilo, sabe? Ela é um pouco mais formal Se ela fosse de um jeito um pouquinho assim, diferente Talvez rolaria E também dependendo da situação, né? Eu acho que eu não usaria ela com essa calça vermelha Porque não combina comigo o tom do vermelho assim Com uma coisa de oncinha Eu acho que fica muito too much pro meu estilo Que eu sou uma pessoa muito mais básica Quem me acompanha aqui sabe Mas é um look que eu acho lindo nos outros Só que eu acho que não combina nada com o meu estilo O último look foi o pior look, gente O que foi isso? Sério, eu fiquei com vergonha Quase que eu não posto ele aqui nesse canal Mas era pra mostrar pra vocês Que determinadas coisas realmente não funcionam Essa blusa aqui é super decotada Eu acho que é uma coisa também que eu não usaria Porque eu não uso muito decote Mas achei ela super bonita Mas não tem nada a ver comigo E eu sempre vejo as mulheres fashionistas Usando essas blusinhas assim Bem fininhas De seda e tudo mais E eu fui experimentar ela com a calça de couro Que era uma inspiração que eu sempre vi em sites de moda Não rolou Não ficou legal Ficou horroroso Foi o pior look de todos Eu não gosto de blusa curta Começa por aí Eu acho que quanto mais larguinha é a peça assim Mais eu me sinto confortável E aí eu acho que não ornou nada com nada Não ficou legal Eu vou procurar de novo no site de moda E como é que as pessoas usam Porque não rolou Enfim, não gostei Não usaria nenhum dos três looks Acho que a única coisa assim que salvaria Caso eu tivesse um emprego mais formal Seria a blusa de oncinha E só Segunda loja que eu fui visitar Foi a Forever 21 Ou a Forever 21 Que é exatamente como eu chamo Forever 21 Louca Na Forever 21 Tá muito com uma pegada assim Meio futurista Sabe? Uma coisa meio anos 80 E aí eu resolvi montar um look pra vocês Inspirado nos anos 80 Que é um macacão Só que macacão Na verdade é um macaquinho Não é um macacão Normalmente não funciona muito comigo Eu não gosto de macaquinho Eu gosto muito de macacão Mas eu não gosto de macaquinho Não sei Nunca experimentei um Que eu fiquei Experimentei um macaquinho Que eu olhasse assim E falasse Nossa Tô incrível Sabe? E esse Foi um dos poucos modelos Que eu vesti E falei assim Sabe? Quando você olha Ele fala Nossa Achei que não fosse rolar E tipo Até que Até que rola Mas O que acontece Eu não usaria Por causa dos tons Eu acho que Não tem nada a ver comigo Como vocês estão vendo aqui Eu sou numa paleta muito mais Quente E neutra E o macacão Ele tinha meio que três cores Sabe? Era super colorido E eu acho que realmente Não faz o meu estilo De repente se ele fosse um preto e branco Aí a gente já mudava a história Já gostava mais Já pensava Já tinha excluído ele desse vídeo Porque eu usaria Segundo look Na Forever 21 Foi um que eu amo Nos outros Na época que isso bombou Eu fiquei louca Procurando Só que nunca Nunca na vida Encontrei algum Que funcionasse E dessa vez Não foi diferente Eu escolhi um sleep dress Que é aquele vestido Que imita meio que uma camisola Ele tem um tecido Assim normalmente Mais puxado Pra uma imitação de seda Ou alguma coisa Assim bem mais fininha E que você olha E parece que a pessoa Está vestindo um pijama Eu amo essa tendência Eu acho lindo E aí bombou E eu acho que ainda Tá bombando Porque voltou dos anos 90 Aquela sobreposição Que é sempre uma blusinha Com esse sleep dress Ou até com uma blusa Que seja mais fininha Mas sempre essa sobreposição De uma t-shirt Com algo fininho E isso nunca funcionou comigo Eu nunca vesti alguma coisa Assim que eu olhasse E falasse Tá lindo Não Eu sempre olho e falasse Tá horroroso É uma tendência Que eu amo Que eu vejo nas pessoas Mas que não funciona pra mim Que eu realmente Nunca encontrei E não foi dessa vez Na Forever 21 Que eu encontrei também Não funcionou Não rolou Chateado E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um pouquinho diferente Se você gostou Deixa o seu like aqui pra mim Que é super importante E me conta aqui embaixo também Alguma tendência Algum look que você vê Nas pessoas Que você admira Mas que você acha Que não funcionaria pra você Que eu vou amar saber E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E a gente se vê no próximo vídeo